Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Salve pro Beatfellas Chega pra cá com muito carinho meu mano Pelito Muito barulho para Pelito Só Beatboxer de alto nível gente Manda aquela energia pra gente, tá bom turma? 1, 2, 3 Beatbox Nacional Vamos lá 1, 2, 3 Tô em casa família Você não imagina a dor que eu senti E as porradas da vida Pra chegar aqui Mas eu superei o tempo que levou E quando virei rei Meu castelo levantou Cê amore É talha Au a u I oo A u oh A u a u A u a u A u a u A u a u A u a u Você não imagina a dor que eu senti E as porradas da vida pra chegar aqui Mas eu superei o tempo que levou E quando virei rei, meu castelo levantou E quando virei rei, meu castelo levantou A CIDADE NO BRASIL O meu castelo levantou Muito bom era, hein? Muito bom Valeu, Pelito, valeu, Pelito Diretamente do Rio de Janeiro Obrigado